Música E aí galera, beleza? Quem fala é o Luguin, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Minecraft a sério galera! Vamos que vamos pra mais um episódio, lembrando que pra qualidade ficar mais da hora galera Eu tô deixando aí o vídeo a 60 FPS, beleza? Você pode aumentar a qualidade ali no botãozinho da engrenagem E vamos lá pra mais um episódio de Minecraft a sério Que eu tenho muita coisa pra falar pra vocês Bastante coisa pra fazer E é isso aí galera Primeira coisa que eu queria fazer já pra começar é o seguinte Vocês me pediram pra colocar as duas espadas na mão Algo que eu não tinha pensado em fazer ainda, não sei porquê Que é pegar aqui a espada Lux Sword e a Ultimate Sword E colocar uma em cada mão Caraca, a gente tem duas espadas muito fortes agora galera Eu tava dando uma olhada na armadura do The Flash E falta só alguns mineros pra eu conseguir completar essa armadura É bem difícil de minerar aqui no Minecraft a sério É um pouco complicado de encontrar mineros Então eu tenho que gastar um tempo minerando Mas a gente vai terminar depois a armadura do The Flash Tava de noite, tava ficando de dia Tá uma loucura Mas é o seguinte galera Eu quero falar com vocês a respeito do último episódio Que eu fiz aquela trollagem com o Wolf Só que antes de falar disso Só queria falar que alguém explodiu a minha casa Caraca, eu já tenho más lembranças de explosões Com o Jotavé explodindo meus baús e eu perdendo todos os itens E agora parece que algum ser explodiu a minha casa galera Vamos dar uma olhada nos danos Olha só, minha placa tá invisível Que da hora, mano A placa do palácio tá invisível Olha só galera Explodiram ali uma partezinha do nosso vidro, né Uma parte da nossa janela Aqui, parece que mataram a minha vaca Sumiu a vaca, não sei como Explodiram o teto, né Arrombaram o teto Arrombaram totalmente o teto da minha casa Explodiram ali também Explodiram ali Enfim E a galinha aqui parece que apodreceu Não sei quem foi o culpado por isso Também arregaçaram o meu vidro Não sei se foi algum creeper, se foi algum player É, porque pra ter sido pelo telhado Ou foi algum player com poder de explosão Ou foi algum player com algum helicóptero ou avião militar Se vocês sabem quem que fez isso aí galera Deixem nos comentários que eu vou me vingar Assim como eu me vinguei do Wolf Então daqui a pouco eu vou ter que dar uma consertada aí no nosso telhado Porque ele tá bem explodido mesmo Agora galera, sobre a polêmica Daquilo que eu fiz no último vídeo Que foi pegar as armaduras do Wolf E emprestado, vamos assim dizer Eu falei que eu não tava roubando Eu falei que eu tava sequestrando Mesmo assim, muita gente ficou puta Muita gente ficou irada Muita gente ficou louca E decidiu xingar E decidiu dar dislike Mas galera, vocês tem que entender que a série É brincadeira Eu não tô fazendo isso aqui por mal Eu não peguei os itens do Wolf por mal Porque eu quero matar os itens dele Ou porque eu tenho preguiça De pegar e criar armaduras Eu fiz isso pra ter alguma coisa Pra brincar galera Pra ter alguma distração legal aí na série Como ele chegou aqui e colocou aquelas placas né De brincadeira Eu fui lá e por uma sorte tremenda Encontrei esses itens na casa Que ele deixou lá Explodida Peguei os itens pra dar uma zoada com ele E pedi algumas lucky blocks em troca Mas eu falei com ele E tá totalmente de boa galera Inclusive a gente vai gravar um vídeo Fazendo aí essa troca Eu recebendo pagamento E ele recebendo as armaduras de volta Não vejo porque Ter o rage do pessoal falando Caraca Pra que você foi roubar Porque você não faz suas armaduras Galera É só uma zoeira Então relaxem tá bom Olha só As armaduras do Wolf Dão escondidas em algum lugar aqui em casa Eu achei muito difícil ele encontrar Então eu vou chamar ele pra um vídeo E a gente vai gravar junto Fazendo a troca aí das armaduras dele De volta pra ele Por umas lucky blocks Que a gente vai abrir em conjunto aí Pra dar uma brincada E deixa eu pegar uma maçã aqui E comer Pera aí Deixa eu tirar da espada Eu precisava de comida Cara Eu precisava aprender a cozinhar animais Agora eu acho que eu aprendi Mais ou menos como é que faz Porque precisa tirar a pele e tal Ah E tem esse item que eu queria mostrar pra vocês Esse heart container Que quando eu uso Eu ganho um de vida Olha que da hora Eu vou ver se eu procuro mais por esses itens Eu acho que encontra em dungeon e tal Não sei se eu tenho Mais alguma das partes dele Talvez eu tenha alguma parte por aí Mas Agora não sei se eu vou conseguir encontrar Bom galera Vamos pegar aqui esses itens pra Cozinhar os animais Porque eu preciso aprender direito agora A cozinhar os animais Eu quero ver se ainda tem o meu gancho aqui O que aconteceu com a minha vaca Que tava aqui na parede Será que Será que ela apodreceu Será que ela morreu Não sei o que aconteceu com ela Só que a galinha aqui Tá mó apodrecida Caraca A galinha virou zumbi Galera Beleza Vocês me falaram que eu preciso colocar Tipo uma vaca aqui No gancho E aí eu preciso tirar a pele dela Que Por exemplo Provavelmente é essa aqui Vamos ver Olha lá Aí ela fica uma vaquinha Vem a pele dela pra mim E aí eu preciso Cozinhar ela Eu acho Cortando ela aqui Ah A carne dela caiu Como carne Crua Mas eu queria a carne dela Tipo gostosinha Olha o passarinho aqui Será que se eu Colocar ela aqui Na fogueira Começar a girar E tirar ela Antes de queimar Ela vira bacon gostoso Bacon não Bacon é porco Ela vira Carninha gostosa Eu acho que o que não pode acontecer É ela torrar Só que eu não sei o sinal Tipo Que hora que eu posso Tirar a vaquinha Não tem como tirar a pele Dela aqui Tá E se eu tirasse ela agora Não dá pra tirar ainda E aí vaquinha safada Eu sou meio ruim Nesse mod galera Não sei direito ainda Como é que faz Pra Cozinhar os animais Só que se eu colocar eles na parede Depois eu posso colocar na fornalha Não sei qual que é o melhor jeito Se eu tento pegar ela aqui Enquanto ela tá aí na fogueirinha Se vocês souberem exatamente Como é que faz Pra assar um animal galera Me ajudem Me ajudem Deixa aí nos comentários Que eu não Não sou bom nesse treco aqui não Ué O que aconteceu com o meu fogo Véi Meu fogo desapareceu galera Como que isso aconteceu Caramba Ai caraca É netherrack caramba Não é pra acabar o fogo Calma Vamos ver se agora dá certo Ó a vaca parou Ah não Ela para de De rodar É muito estranho galera É muito estranho Me falaram Que eu tinha que tirar a pele Tipo coloca uma galinha aqui Aí Pega e tira a pele dela E aí dá pra cozinhar ela Mas eu não consigo tirar ela daqui Talvez com uma picareta Não dá Se eu usar faca Ela vai cair como carne normal Então eu não Não entendo direito Esse mod ainda É muito estranho pra mim galera Animais Não merecem Ser assados assim Desse jeito O que você tá olhando aí Minha filha Olha pra lá Que eu tô cozinhando Minha vaca É só minha É galera Vamos deixar ela mais um tempo aí Eu esperava que ela ficasse Tipo uma coloraçãozinha Meio rosada Tá ligado Não queimada Como tava acontecendo antes E coloca fogo ali O fogo tá doido hoje É galera Não sei direito Como é que faz Pra cozinhar os animais Se eu colocar aqui Meat Vamos ver os itens desse mod É tem Olha um baú de De gelo Que da hora Será que dá pra guardar Carninha no baú de gelo Não sei direito Como é que faz isso daqui Galera Eu ainda sou muito ruim Nesse mod Então deixa quieto Caramba galera Eu juro que eu fiquei Mais de 5 minutos Cuidando da vaquinha Pra ela não queimar Porque você tem que ficar clicando Pra vaquinha ficar rodando Igual aqueles frangos Que ficam tipo Rodando no forno Tá ligado Então eu fiquei tipo 5 minutos Fazendo a vaquinha Rodar E olhem só O resultado galera 1, 2, 3 e Tadã Cara Parece um porco A minha vaca Se transformou Em um porco Sério mesmo Parece demais um porco Não parece uma vaca Galera Eu vi ali que então Era realmente Só deixar a vaquinha ali Tipo no fogo Só que tinha que ficar rodando Ela Infinitamente Senão Ela ia queimar Assim como eu tentei fazer No dia o episódio Queimou Mas agora deu certo Que da hora Eu acho que pelo fato Da galinha Ser menor Eu não sei se eu coloquei A galinha no último vídeo Ou a vaca Eu acho que foi a galinha Ela queimou muito rápido E a vaca é maior Então ela demora mais Pra cozinhar Se for seguir a loja Então Talvez seja melhor Cozinha a galinha mesmo Sei lá Vamos tirar a carne dela Sério mesmo Que só vieram Duas carnes Eu fiquei Cinco anos Fazendo essa Vaquinha assada E só vieram Duas carnes E um pouquinho De osso Cara Esse mod Ele é muito Troll galera O mod É troll Demais Agora O que eu vou fazer Eu queria sair Pra caçar Eu queria pegar Mais alguns Mobs E tal Pegar um zumbi Pra colocar ali No gancho Só que parece que ele apodrece Se não tiver gelo E tal Então Eu não sei como é que eu ia conseguir gelo Manos Como é que eu conseguiria um bloco de gelo Eu acho que eu teria que ter Uma picareta com silk touch E aí procurar um bioma de gelo A gente podia fazer um frigorífico Mas eu acho meio que Inútil Sei lá Então depois eu vejo Digam aí nos comentários O que vocês acham legal Pra fazer com esse mod Eu primeiro queria essa carninha Só pra conseguir um pouco de comida mesmo Mas vamos tentar reconstruir minha casa galera Porque ela tá muito feia Então vamos pegar aqui Fazer um pouco de vidro Eu não sei quem foi o maldito Que acabou explodindo aí minha casa Eu vou Vou querer vingança Assim como eu tive vingança com o Wolf Eu vou querer vingança Vamos pegar aqui o Hulk Vamos subir em cima da nossa casa aqui galera E vamos reconstruir Olhem a tática para subir na casa Vem na montanhinha E faz esse caminho belo E cai de novo Porque eu sou muito inteligente É que o Hulk Hulk mais The Flash né galera Não dá nem pra pular O bicho já tá lá em cima já mano Calma aí Vamos lá Beleza galera Cara eu não sei quem fez isso Tipo Se foi sem querer De boa tá ligado Mas acontece que Algumas coisas dessa série É super tranquilo Caras Tipo o Edu ter feito A muralha Foi de boa tá ligado Não foi por mal Se alguém explodiu isso aqui Tipo Sem querer também De boa Só não curto que a pessoa faça Tipo Algo por mal tá ligado O pessoal achou Que aquilo que eu tinha feito Para o Wolf Foi por maldade Mas não foi galera Vocês vão ver no próximo episódio De Minecraft a série Que eu falar com o Wolf Que não foi por maldade Foi só para fazer uma zoeira mesmo E aí tudo vai acabar de boa A gente vai pegar uns Lucky Blocks E vai abrir Beleza Deixa eu terminar de construir a minha casa E eu tô afim de criar um Lucky Block Galera Fazer um Lucky Block Olha eles explodiram até o meu teto aqui Cara Era mó Ah acabou a Stony Brick Vamos pegar mais Ah não tem mais nada para construir Com o Stony Brick Só o final do teto Então nem vou terminar aquilo lá não Deixa eu colocar o vidro Que é a parte mais Essa parte é chata pra caramba Velho Pera aí Pera aí Coloquei Não não coloquei não Coloquei totalmente errado Pera aí galera Vou reconstruir aqui Essa parte do vidro E eu já volto Bom beleza galera Terminei ali De reconstruir o vidro E agora Eu vou criar uma Lucky Block Porque eu tô com uma vontade De abrir Lucky Block Faz tempo que eu não abro uma Lucky Block Então Vamos craftar aí Um Dropper E também Pegar um pouco de ouro Eu tenho bastante ouro aqui E eu preciso de Headstone E pedras Beleza É bem facinho De craftar Uma Lucky Block E se o Wolf Realmente pagar Aí Pelo resgate Das armaduras dele A gente vai ter 20 Lucky Blocks Pra abrir Vamos testar Nossa sorte Galera Vamos ver se a gente Tá com sorte Eu vou abrir uma Lucky Block Exatamente no meio Da minha casa 1, 2, 3 E Bora Ok Não aconteceu nada Que sorte mano Um bloco de diamante Galera Caraca Eu vou abrir mais uma A última galera Pra finalizar Porque eu não tenho muito ouro Bora lá Mais uma Lucky Block Dentro de casa Na moral Eu tô me sentindo com sorte suficiente Pra Abrir Lucky Blocks Dentro de casa Galera Vamos lá Mais uma Lucky Block Vamos ver O que acontece O resto do ouro Eu vou guardar Pra outras coisas Uma Lucky Block Aqui assim Galera Não Perto dos baús Não Ufa galera Beleza Armaduras de cavalo É Eu acho que A nossa sorte Ainda está boa Conseguimos ali Um bloquinho De diamante Eu vou subir ali Em cima de casa Vou quebrar o bloquinho Olha Até fez um buraco Aqui Da hora O bloco caiu Lá pra baixo Deixa eu pegar aqui Uma Stone Brick Pra tampar O meu teto E vamos voltar Ali pra casa Galera Bom A nossa sorte Tá ok né Pegamos aí Um bloco De diamante Eu vou guardar Esse bloco De diamante Pra ninguém roubar Vou transformar Ele aqui Em diamantes E é isso galera Acho que eu vou Terminando o vídeo De hoje Por aqui Deixa eu Sair correndo Por aí Vamos dar uma olhada No que está acontecendo Pelo Minecraft Pra melhorar Onde estava Onde estava aquela minha Dois zumbis Dois zumbis Dois zumbis aí Pra decorar Nossa casa E eu vou Terminando esse episódio De Minecraft A série Por aqui galera Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo episódio Quando provavelmente Eu vou receber A recompensa Pelas armaduras Do Wolf Pelo sequestro Galera Obrigado a todos que assistiram Esse vídeo Não esqueçam de deixar um gostei E a gente se vê no próximo episódio De Minecraft A série Falou E a gente se vê no próximo episódio